Como é que estão os preços do café hoje? Estão em queda lá em Nova Iorque. Subiu forte ontem. Café é uma oscilação, né? Dólar, o mundo todo negocia. A libra peso para maio perde 3,48. É 1,95. 50, julho 1,94. Setembro 1,91. 15, dezembro 1,88,70. São os preços do café em queda nesta quinta-feira em Nova Iorque. Queda aqui no Brasil na B3 também. Perdendo 2,58, tá vendo? Era para ter negociado ontem. O maio, 247 dólares, com 45. Hoje a saca de 60 quilos. Café, a gente lembra de LS Tractor, o objeto de desejo dos cafetores. E LS Tractor apoia a Mariana Aranha com as notícias dos hortifrutos, que é a base da agricultura. Mariana Aranha, no ar, Davi. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que estão aqui ligados no Tempo e Dinheiro nesta quinta-feira. Eu trago as cotações segundo informações do CPEs ao QUSP. Trago primeiramente a tela da batata. Eu falo da Agatha Especial na Chapada de Amantino, saco de 25 quilos com cotação de R$ 75,00, mantendo o preço com estabilidade. Na sequência, eu vou falar de cebola. Eu falo da Vermelha Precoce, produtor de caçador, comercializada a cebola a R$ 1,90 o quilo, e a alta registrada esta semana para cebola em caçador em 1,58%. Na sequência, eu trago a cotação semanal do ovo branco na Grande São Paulo, que é de R$ 195,76,30. A alta registrada de 0,24%. E o ovo vermelho na Grande São Paulo, com cotação de R$ 121,02,30. E a queda registrada esta semana para o ovo vermelho em 0,14%. Vamos seguir e vamos direto falar de mamão. Eu falo da variedade Formosa, produtor do Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Norte, mamão Formosa comercializada a R$ 2,71. Queda no preço em 9,50%, ou seja, 9,5% de queda para o mamão Formosa no Rio Grande do Sul. E no atacado, alta, por conta da oferta mais restrita, volume menor no mercado neste momento, elevam os preços nas praças atacadistas. E o Formosa em São Paulo, a caixa de 13 quilos, com cotação de R$ 96,31. E a alta registrada para o mamão Formosa em São Paulo em 10,70%. Uma mão mais cara neste momento para o consumidor. E o destaque de hoje fica para as redes sociais. Por quê? Porque muitos querem conhecer detalhes de um dos tratores da LS Trato. Então a gente foi buscar lá na Gia de Máquinas, em Cascavel, no Paraná, um revendedor contando detalhes de um dos tratores da LS. Então convido vocês todos a conhecerem mais. Vamos lá para o Paraná. Esse aqui é aquele trator de 25 cavalos, 3 cilindros, motor e âmar, levante hidráulico traseiro categoria 1, transmissão hidrostática, tomada de força independente, reduzida e simples, tanque de óleo diesel de 25 litros, sobe e desce o levante hidráulico, pedais do frente e ré, transmissão hidrostática, joystick do funcionamento do conjunto frontal, tração nas rodas dianteiras, traçado, equipado com pneus Darden ou pneus Agrícola, capô em metal, está com o conjuntinho frontal, LS Tractor, data concessionário em Cascavel, painel do Bruto, posto de operação, plataformado, independente, pedais do freio e assento com regulagem no encosto, cinto retrátil, roupas, estrutura de segurança, opcional também roçadeira central, caixa de ferramentas, porta documentos, setas direcionais, tomada de força traseira, tomada de força central para roçadeira central, e é isso aí, motor diesel, consumo, serviço médio, em torno de 1.5 a 1.2. Destaque da LS, a revenda de Cascavel, a Gedi, que deu um show de explicação, esse trator aí eu quero, esse é o meu objeto de desejo.